As raízes do amor Com abraços e muitos carinhos Erregadas com os beijos de felicidade Plantei minha esperança no chão do seu peito Mas o sol no seu desprezo do cruel verão Não deixou que as sementes criassem raízes E secarão na estiagem do seu coração Amor que não tem raízes Dura pouco, quase nada Nasce na boca da noite Pra morrer de madrugada Raízes de amor sincero não terminam nunca Cai o tronco e elas ficam numa longa espera Que as chuvas de ternura sobre elas cheguem Para se vestir de novo numa primavera O amor que eu perdi me deixou raízes Hoje apenas no aceno que ela me fez Um longo abraço apertado nos reconciliamos E no peito sinto a aurora brilhar outra vez Amor que não tem raízes Amor que não tem raízes Dura pouco, quase nada Nasce na boca da noite Nasce na boca da noite Pra morrer de madrugada Nasce na boca da noite 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 Nasce na boca da noite